Aí, não sabe quem é não? Não sabe quem é? Paralho! Aí, só respeita, tá? É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta É nóis que barulha todos os paredão da favela Preta atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cano safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Trava na ponta da pica e não para Tem quatro paredes e ela fica mais safada Fica mais safada Toma vara Toma, 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 vá Toma, 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 vá Toma, toma, vá Toma, toma, vá A sequência da leitada DJ Menor Preta atenção com uma mulher doidão Trava essa puta que gana safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Trava na ponta da pica e não para E quatro paredes ela fica mais safada Fica mais safada, fica mais safada Toma, 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 toma Vara Toma, toma, vá